Música Vou fazer uma pergunta pra você que tá em casa, tem problema pra dormir? É, tem muita gente viu que tem e tem buscado maneiras diferentes pra ter aí então sono, é noites né, de sono mais tranquilas. Bom, uma delas é o uso da melanina. Sabe o que é isso? É um hormônio aí do sono que tem ajudado quem tem dificuldade na hora de colocar a cabeça aí no travesseiro. Aqui no interior paulista, as vendas desse tipo de produto aumentaram 80%. Por muito tempo, as noites de sono eram um verdadeiro pesadelo pra Camila. Ela tinha dificuldades pra dormir e surgiam muitas consequências por conta disso. A cabeça não parava né, e mesmo que dormia acordava exausta, como se não tivesse dormido uma noite boa de sono, que realmente não tinha. Há dois anos tem sido diferente. A Camila começou a tomar esse comprimido de melatonina, um hormônio que induz o sono, e tem conseguido qualidade de vida. Agora eu deito, 15 minutinhos eu já começo a sentir o efeito e eu durmo tranquilamente. E no outro dia acordo super disposta, sem efeito de medicamento, aquela ressaca né, toda. A gente acorda super disposta. A melatonina é naturalmente produzida pelo nosso cérebro na hora de dormir. Mas em algumas pessoas o hormônio não é produzido em quantidade suficiente. Por isso, elas sofrem na hora do sono. Eu tenho mesmo alguns pacientes que por livre e espontânea vontade compraram essa medicação e usaram. Alguns melhoraram bastante. Mas eu já tive pacientes que após vir aqui, por causa de distúrbios de sono e outros distúrbios, queixaram-se de efeitos colaterais dessa medicação. Embora, aparentemente, os efeitos colaterais da melatonina são pequenos. Em algumas pessoas pode acontecer sonolência durante o dia, pode ter dor de cabeça. E eu vi muitos relatos de pesadelos em pessoas que tomaram a melatonina. Aparentemente, quando a pessoa toma uma dose menor, cerca de 3mg por dia, não acontece esse tipo de efeito colateral. A comercialização da substância tem aumentado de forma significativa nos estabelecimentos do interior paulista. Aumentaram consideravelmente em torno de 80% das vendas aí, de outubro pra cá, quando foi liberada a venda da melatonina no Brasil. Por não ser um remédio, a melatonina só pode ser vendida em farmácia de manipulação ou em lojas de suplementos. Mesmo com a venda liberada, é preciso ter indicação de um especialista antes de tomar o hormônio. No primeiro mês já dá pra ter um resultado um pouco significativo. Alguns a gente já vai reduzindo a dose. A diferença de um remédio pra dormir, ele vai melhorar a qualidade do sono. Com o tempo, o organismo começa a produzir esse hormônio na quantidade correta e aí a gente consegue ir reduzindo ao ponto de tirar esse suplemento.